Recheado, ele é um pão de queijo básico. É pão de queijo recheado com queijo. Não, não, querido. A gente tá falando de pão de queijo tunado aqui. Pão de queijo com catupiry, pão de queijo com cheddar, pão de queijo com doce de leite. Os outros são muito hip, o senhor gosta dos bagulho original. Ah, querido, eu sou... Ah, parece que é viado. Eu vou falar. Ah, é que eu comprei aquele descongelado, mano. Aí eu nem sei se tem. Então, mas o meu era recheado, Driss. Só que ele vem recheado com catupiry, assim. Ele é catupiry. Aí você, mano, só mete na airfryer. Opa, marginal! Opa, marginal! Não, mas eu sou bem, querido. É, eu tô na internet. Vocês nem falaram que eu tô me enxado. Caramba! Opa, não vai se puder, eu vou me enxar. Ô, Driss, 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 Driss. Ô, Driss, olha o ângulo. Olha ali, a parede ali tem o sangue de você. E olha a parede atrás de você. Olha a parede atrás de você. A gente, ao mesmo tempo. O marginal, o marginal. Não, cara, fala de comida aí, eu fico distraído, mano. Aí eu fui até procurar o... Rolou uma regra do recrutinha na live que não criou. É verdade, Pedro. E não foi só uma regra do recruta. Foi lindo, porque como a gente atirou ao mesmo tempo, do mesmo ângulo, o desenho de sangue que a gente fez na parede é para o marginal muito calma. Aí jogou ping-pong com o cérebro do marginal. O marginal nunca mais vai jogar de recruta na vida dele, depois dessa. Gente, alguém tem reforça ainda? Eu já usei os dois, já na parede do lado ali, porque faltou? Faltou no pertinho da esquerda aqui. Caralho, eu perreguei aqui. Hum! Rescanear, calma, arranca, eu não tô pegando o cuidado. Bora, depois dessa. Pode ser, querido. É sem marotar, hein, mano. Marotar é... O que? Tem que ter um roamer, querido. Como assim? Só que a gente pode eleger um, tem que ter um roamer. Não, tem que marotar, mano. É, não, não tem como não marotar, marotar... Não, em geral, que nem a gente tá fazendo agora. Não, sim, é o que a gente tá causando. A gente tem que colocar no máximo dois roamers e três caras dentro da base. Quer dizer, se for refém, né? Se for duas bombas, aí o cara... Caraca, eu matei o cara no revolver. Boa time. Caralho, o que que aconteceu aqui, gente? Alguém tem noção de onde os caras tão? Retrou em cima, retrou em cima de mim aqui. Só eu pôo a janela, em cima de mim. Aí, tem um, aí, pro teu lado, Matip. Dos LED. O cara é muito burro, mano. Baixar o escudo ali, com o len... Você pegou em cima? Você pegou em cima? Peguei, peguei. Sim, eu peguei o escudo. Onde que tu, onde te matou, Pedro? Opa, marquei. Onde a gente matou o... Fui marcado, hein? Tem carrinho marcando aqui. Eu vou ficar... Entra no objetivo aí, bora. Fica aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. A minha direita, a minha direita aqui, ó. Pô, querido. Olha que engraçado, mano. Eu tava passando, ele estourou a câmera, né? Tipo, eu embaixo da câmera, ele estourou ela, ó. Que dó, né, tio? O maluco fez tudo direitinho, mano. Se pudeu. Porque é assim que é a vida, né? Você faz tudo direitinho e toma no cu. Ah, não. Não vou de buck, não, vai. Vou de... Vou de Q, só que eu vou com a... Ó. Agora sim, hein? Agora sim, hein? Só porque... A gente começou falando de banqueijo. É igual o jabuti ontem, mano. Tinha que ver o jabuti ontem na live, velho. Rotando a cada 3 segundos, mano. Que delícia. É muito bom rotar, velho. Acho mó limão. A live inteira rotando aquele filho da puta, mano. É ruim assim, porque eu acho a rotar mó gostoso, tá ligado? Aí tem aquelas rotas que você dá, mano, que parece que você até perdeu um quilo, assim. Você fala, caralho, que roto gostoso. Mas tem aqueles que você quase vomita. Aí é uma merda. Aí eu acho zoado. Se a rota, você dá uma gorfadinha na boca e engole de novo, sabe? Isso é refluxo. Isso é refluxo. Puta, que pariu, velho. Imagina eu que tô comendo aqui, é gostoso, né? Um papim desse. Bem divertido. Não, tá gostoso. Não, 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 não para de falar, não, que eu tô gostando. Mano, mas posso falar, tem um bagulho... Ah, mano, sério, agora eu tô comendo, eu já nem tô comendo. Mano, tem um bagulho que me dá fome nessa vida, é assistir Walking Dead, velho. Caralho, eu assisto Walking Dead, me dá uma vontade de comer, tio. Uma coisa assim, mano, eu tô doente do caralho. Eu não sei, mano, eu não sei. É um maluco doente, velho. Tá bom, mano. Seria a tripa do zumbi brasileiro. Não, 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 não é isso. Não, 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 não é isso. A parada, eu não sei, mano, mas é batata. Começou Walking Dead, eu ligo, aí tá rolando, assim, do nada, me dá fome. Me dá uma fome absurda, assim, tipo, caralho, eu preciso comer alguma coisa. Ah, comida. É bizarro, mano, é bizarro. Caralho. Geral, tipo, quando a gente vai assistir, eu ia assistir Walking Dead com as minhas irmãs, tal, e todo mundo, tipo, ah, não, espera aí, vou comer, não sei o que, antes, tal. Mano, eu sempre tava sem fome, começava o bagulho, ô Drizzi, se liga. Calma, 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 calma. Tá filmando? Calma aí, calma, 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 calma aí. Agora eu tô, viado, vai que vai. Ih, cuzão. Ah, não, velho, caralho, pera. É sempre o suicídio. Eu acho engraçado que o Batista, ele faz isso. Com a resposta de que vai dar certo. Ah, mano, não, velho, caralho, que ódio, tio. Mano, antigamente isso dava muito certo, velho. Tá na escada, Marginal? Caralho. Ô, sério, eu tenho uns vídeos, o pessoal já viu aí, eu tenho vários vídeos que essa porra dá muito certo, que eu faço 3, 4 kills, carrego refém, mano, recentemente, desde que o Drizzi praguejou essa porra. Caralho, tio, o Drizzi praguejou essa merda, eu nunca mais consegui, mano. Tá bonito aí, Starlin? A gente vê aí? Ai, ai, pior que o Angle ali que era tão bom, mano. Mas eu atirei bem, não ganhei nenhum. E aí, nada? Não. Tá do lado da cama, aqui, do lado da esquerda. Ah, tá pegando no buraco, tá pegando no buraco, não pegando. Ah, eu vou correr, tô com medo de vida. Dropa aí, volta alguém pra te salvar, caralho. E aí, embaixo você, embaixo você, Drizzi. É, tá um aliado. Tá aí, ó. No buraco, Drizzi. Um deitado, e outro no buraco. Ah, tá de sacanagem, mano. O Drizzi pegou tudo na porra do corrimão ali, velho. O Drizzi mirou no pauzinho. Caralho. Valeu, o Drizzi ficando tudo lá, ó. Que feio. Na verdade, eu acredito que não deu certo de novo, velho. Eu vou atacar, se a gente ganhar essa defesa, eu vou atacar de novo daquele jeito. Sério, foda-se. Eu não aprendo, né? Eu vou até dar certo. Me mandaram uma pergunta muito boa pra você aqui, mano. O quê? Como que você faz pra tirar a camisinha peidando? Cara, é uma técnica, na verdade, bem fácil de administrar, assim. A real, é tipo eu perguntar se o cara faz força pra cagar, entendeu? Se ele não faz força pra cagar, aí você já tem a resposta dessa pergunta. Não, mano, vocês são mó nojentos, na moral. Não entendi, mano. Como assim? Você faz força pra cagar, mas... Imagina, não entendeu. Desenhe pra ele aí. Você faz força pra cagar, mas... Não, 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 então. Você não faz força, por quê? Porque o cu tá com uma bitela já dentro. Então, tão arrombado. Aí dá nisso, tio. Caralho, pessoal. Não, 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 não. Essa é a partida mais deslegante da história, cara. Brincadeira, viu mais de nós aí. Eu não faço força pra cagar, também. Eu não faço força pra cagar e eu nem dei tanto o cu, assim. Ah, eu tô cagando muito mole ultimamente. Gente, gente. Por favor, gente. Eu tô até com calor aqui. Vou até ligar o ar-condicionado depois. Ai, ai, ai. Puta, meu Deus do céu. Eu tô bêbado. Me barreiro no botão do tiro aqui. Alguém na câmera, queridos? Eu tô mais na de aninha. É, tem um cara lá fora. O radio é tudo em cima do prédio. Direção esquisita. Nossa, o negócio tá no terceiro ou no segundo andar? No segundo. Opa, peguei. Caralho, cai aqui alguém. 3, 3, 3. Coloquei, coloquei 3. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Que seu herói está chegando. Ele pegou o rapel. Peraí, deixa eu matar ele. Vamos pegar também. Hoje, hoje, eu tô vendo que vai ser o dia, hein? Olha isso. Eu joguei muito antes. Os caras estão vindo, mano, pro como? Pro rapel, velho? Não tô conseguindo pegar eles no detector. Tá ali na janela do Pedro. Ó, entrou lá frente do Pedro. Entrou, cadê? Aí, marginal. Aí mesmo. Revive o Pedro lá. Revive o Pedro lá. Tentar voltar aí pra reviver o Pedro. Pedro, ele tá livre aí? Tá clear? Não sei. Ah, porra. Tem que ter alguém na janela aqui. Boa história. O amor de Deus morreu. O que tinha derrubado o Pedro morreu. Sensor cardíaco preparado. Nossa, eu fico correndo, não idiota, com esse pulso aqui, pelo menos. Três, por que você tava na conta do ratão? Como assim, mano? O que vocês tão falando? A gente tá bem louco. Conta do ratão? Que conta do ratão? É que o ratão deve ter jogado bem quando eu tava na conta dele. Ah, é verdade. Caiu. Ó, Pedro. Vai, tranquilo, Pedro. Ó, o Pedrinho morrendo. Ó, o Pedrinho morrendo. Com um tirinho só na tetinha. Vai, calma, tetinha. Tá ali embaixo de vocês, Pedro. Tô longe. Caralho, mano. Tá ali embaixo de você, Pedrinho, na esquerda. Eu não achei um inimigo nessa porra. Nenhum, nenhum. Onde? Onde, onde? Aliado ainda. Ah, vocês vão perder ainda pra esse cara. Eu não acredito. Eu fui que nem uma mula. Vem cá, Maginal. Vem cá, Maginal. Pra as máquinas de lavar aqui que eu te resgaste. Caralho, sério. Caralho, sério. Caralho, mano. O mouse escapou da tua mão aí, querido. Nossa, o cara tava lá fora. Vocês tão ruxando em cima dele? Não são loucos, tio. Tá fome de matar um cara, mano. Mano, agora vai. Vai, eu vou com você, mano. Eu vou com você. Cadê? Now goes, é isso mesmo. Mano, se a gente, todo mundo colocar a carga ao mesmo tempo, explodir, entrar, todo mundo ao mesmo tempo, a gente ganha... Bora, 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 bora. Mano, tem que colocar... Pega aí, pega aí, então. Pega aí, tem que ter o... Eu vou até trocar de personagem, não vou de inglês, não. Eu vou de martelão. Carga de demolição, é. Aí você vai colocar a carga, apertar espaço, ele vai dar o negocinho, aí você já aperta o G e entra, mano, rebentando, velho. Tô vando, tô vando. Cada um numa janela, vai. Eu tô feliz. Aí o bagulho vai lá embaixo, tá ligado? Não tem janela nenhuma. É, então, se for lá embaixo, não adianta nada, aí a gente pudeu. Eu vou até lá embaixo direto pra ver se não... Se não voa do cinto. Mas tem que ser sincronizado, a gente tem que fazer um, dois, três, aí tudo não explode e aqui, ó. Isso, isso é. Vai ser suat, moleque. Vai morrer o cinto junto. Os caras... Você tá louco? Ah, não tá embaixo? Ah, tá embaixo, velho. Tá toando o cinto, velho. Ah, meu Deus. Fica pra próxima, então. Fica pra próxima. Não, não, mas a graça é da janelinha. Explodiu a janelinha e tal. É, não, tem que ser a janelinha. Ainda dá pra gente fazer uma graça e treinar, mas o legal é ser da janelinha, né, mano? Vamos treinar lá em cima da pessoa nadar? Vamos treinar, então. Não troco de nada, né? Eu tô andando em círculo aqui em volta do bagulho e ninguém me acerta, meu Deus. Os caras são terríveis, mano. Esse modo lento, não dá pra tirar aquele. Senão o nego vai mandar o mesmo comentário cinquenta e sete mil vezes. Vai, vamos aí, vamos aí. Vamos mandar lá de cima treinar aqui, ó. Vamos treinar lá no terceiro andar, todo mundo. Aqui, essa aqui tem algumas janelinhas, já achou. Mas é pra fazer o que que eu não entendi até agora. É pra gente subir na parada. Vai, vai, vai. Aqui eu já achei minha janelinha aqui. Eu também tô na minha janelinha. Vai, vai, vai. Ó, o Stair roubou minha janela, esse filho da puta. Vai, não, tem numa terceira, tem numa terceira. Vai, coloquei a carga já, ó. Tem que ser rápido, ó. Vai lá no marginal. Tem que esperar, tem que esperar ele. Pega no andar de baixo aqui, ó. Imaginal, pega essa aqui, ó. Embaixo de mim aqui, ó. Aqui, 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 ó. Cada um numa janela, cada um numa janela. Vai, só pra gente ver se vai funcionar essa porra. Vai, vai, vai. Vai lá de cima, eu vou na de baixo. Não, pode ir, pode ir na de cima. Ah, não, eu já coloquei a carga. Vai, pega a rapeia nessa porta aí mesmo, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Calma, calma aí, eu não coloquei ainda. Vai, 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 vai. 3, 2, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralho, ele é isso. Todo mundo puxou. É assim mesmo, querido. Ó, imagina se tivesse inimigo aqui, os caras iam estar passando mal depois, Chiu. Os caras iam estar passando mal de rir, né? Para, Stair, confia na cal, querido. Sai, todo municão. Eu vou mandar um... Aí, aí, tem carambilhado aí, tem carambilhado. Eita, eita, pera aí. Ah, mas já tem escudo, Marginal. Pera aí, eu vou botar uma carga aqui, eu não sei onde vai dar uma, mas eu vou aqui. Ó, nessa primeira sala da direita não tem ninguém, logo que cê entra. Sai da escada, quer dizer. Pode descer, não tem ninguém, Pedroca. Ó, tem na porta aí, tem na porta aí. Esse escudo não funciona. Esse escudo não funciona, mano. Ah, filha da puta. Leva tiro, cê morre do mesmo jeito. Améia, respeitando o contêiner. O Marginal queria o quê? É, tá um aliado. Porra, eu caí ali, mano, mandaram bala na cabeça do maluco, Chiu. Matei! Que lixo! Caralho, que ridículo, mano. A gente é muito ridículo, né, Tietchan? Nossa, a gente é muito ridículo. A gente tá estragando esse jogo, parceira. Essa é a real. Só queria dizer isso.